A Justiça Militar tornou réus oito envolvidos no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército na Grande São Paulo. Entre eles está o Tenente-Coronel, que ocupava o cargo de diretor. Dezenove metralhadoras foram recuperadas e outras duas ainda são procuradas. Entre os denunciados pelo Ministério Público Militar, quatro são integrantes do Exército. O Tenente-Coronel Rivelino Barata de Souza Batista, então diretor do Arsenal de Guerra, vai responder por inobservância de lei cometida por negligência. O primeiro-tenente, Cristiano Ferreira, também responderá por inobservância de lei, mas cometida por tolerância e ainda por peculato, que é apropriação ou desvio de bens por funcionários públicos, mas na forma culposa, quando não há intenção. Os cabos Wagner da Silva Tandu e Felipe Ferreira Barbosa são acusados de participação direta no crime e agora respondem por furto e peculato. Os dois estão presos desde a última sexta-feira em um batalhão de polícia do Exército em Osasco. Os investigadores apuraram que as armas foram furtadas na tarde de 7 de setembro do ano passado. Os dois cabos desligaram o alarme e arrombaram o depósito do Arsenal de Guerra. Wagner Tandu, que era motorista do diretor do Arsenal, estacionou a caminhonete do comandante próximo ao local e contou com a ajuda de Felipe Barbosa para carregar o veículo com as 21 armas. Eles deixaram o local sem serem incomodados porque havia a determinação dada pelo tenente Cristiano Ferreira para que a viatura do diretor nunca fosse revistada. O tenente-coronel Rivelino Batista perdeu o cargo de diretor do Arsenal, mas continua na corporação em outro posto. Não foram divulgadas informações sobre a situação do tenente Cristiano Ferreira. A Justiça Militar também tornou réus quatro civis, Um deles, parente de um dos militares que teria ajudado no planejamento do furto e feito contato com integrantes do Comando Vermelho, facção criminosa a quem as armas foram oferecidas. Eles vão responder por receptação. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.